Chicken for you, chicken for you É frango sequinho, é chicken for you Frango saindo a toda hora, bem fresquinho a gente adora Pra mim, pra você, amigos e família, é chicken for you Eu quero todo dia, chicken for you, chicken for you É feito pra você, é chicken for you Home Mix Chicken for you Home Mix